Muito obrigado. Tranquilo, João? Número 2? Vamos para a 3. Número 3, gente. Nós temos aí um esqueminha, né? As camadas geológicas do nosso planeta. Lá na página 373. Aí nós temos os espaços aí correspondentes a cada uma dessas camadas. Temos o seguinte, letra A. Pelo que a gente estudou até agora, a letra A é qual camada geológica? É o núcleo. Aí, no caso, ele pede para que vocês se coloquem algumas das características de cada uma dessas camadas. O que eu poderia colocar como característica do núcleo? É, mas o manto também. Pode ser, ou mais profunda. Não, pode ser também. Mas o manto também. O que acontece? Aqui na outra turma, o pessoal falou, professor, eu falei que o núcleo é muito quente, mas o manto também é. É, o manto é um pouquinho mais fresquinho. Deve estar perto disso aí. Sabe qual que eu... O que eu gosto de colocar como característica? Que essa daí realmente é uma característica bem específica. É que o núcleo, ele é formado basicamente por dois materiais. Níquel e ferro derretidos. Então, quem quiser colocar como característica do núcleo, pode colocar isso, tá? É formado por núcleo e ferro derretidos. Está certo o que você colocou. Nife. Níquel, N-I, acentozinho no I. Q-U-E-L. Níquel. Níquel. E ferro. Níquel e ferro. Agora, tudo que eu ouvi, tudo que eu ouvi, pode ser colocado, tá? Mas eu acho que se vocês colocassem isso, está certo também. Então, repetindo. É formado basicamente por níquel e ferro derretidos. Já está caracterizado o núcleo. Professor, eu tinha colocado, é a porção mais central da Terra, dividida em núcleo interno e externo. Aí eu acertei o que você falou. Está ótimo. Está ótimo. Pode ser. Está bom. Pode deixar assim. O B. O B está relacionado a qual camada? Exato. O B é o manto. E como que a gente poderia caracterizar o manto? Eu não sei. 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 Não está errado, não. Está bom. Eu vou considerar. Se fosse uma questão de teste, a prova consideraria. Mas tem uma característica muito... Boa. Boa. Acaba diferenciando bem. Está certo. Não que as outras estejam erradas. Mas a que ele colocou. Realmente. Eu ia até falar uma outra característica aqui. Mas essa que você colocou foi joia. Porque o colega aqui na sala falou. Fica entre a crosta e o núcleo. Como característica do manto. Pode ser. Mas se puderam colocar também. Que o manto é a base da crosta terrestre. Ou seja. A crosta terrestre fica apoiada sobre o manto. Então vocês podiam ter posto também. Que o manto é a base da crosta terrestre. Mas pode ser também. Se você colocar. Camara que se localiza. Ou que fica entre a crosta e o núcleo. Está show. Está valendo. Alguém quer falar? Está muito diferente do que colocou. Eu coloquei a mesma coisa. Mesma coisa, Ana Bárbara. Então está bom. Está ótimo. E vamos lá então para finalizar. A letra C. Automaticamente é a? A próstata. Isso. Ó. Tem várias características. Camada mais superficial. Geológica da Terra. Camada habitada pelos seres vivos. É a camada sólida. Enfim. Tem uma série de definições aí. Que vocês poderiam ter posto. No caso. Características. Que caracterizariam bem a crosta terrestre. Qual foi a última? A última? Não lembro. Não. A outra. Depois disso. É a base da terra. Isso. Muito bem. Obrigado. Muito obrigado. Alguma dúvida nessa? Vamos lá. Finalizando o exercício que ficou para casa. Número 4. Nós temos lá. Complexe o quadro. Seguir com os movimentos correspondentes. Aí você tem lá. Esses nomes aqui. Corrente de convecção. Movimento tectônico. Consequência. Enfim. Nós temos. Vocês deveriam. Por exemplo. No primeiro espaço. A gente tem colisão. Colisão. Formação de vulcões. E corjeiros de montanha. O que acontece? Isso aqui está relacionado ao movimento. De placa tectônica. Colisão. É a mesma coisa. Que choque. Então. O movimento. O nome que se dá. Ao movimento de colisão. O primeiro espaço. Vocês deveriam colocar. Corrente convergente. Seria a resposta. Do primeiro espaço. Corrente convergente. Oi? Não entendi. Não. Mas pode botar. Vai por mim. Vai por mim. Vai por mim. Pode colocar. Corrente convergente. Eu entendi. O que você falou? O que ela falou? Falou tempo. Ah. Foi você. Desculpa. Eu falo tempo. Eu falo tempo. Que mantém. Pode ser. Está se chocando. Vai ter contato. Pode ser. Bota. Tranquilo. É corrente o quê? Oi? É corrente o quê? Convergente. Convergente. Está escrito embaixo. Está escrito embaixo. Está escrito embaixo. Enfim. Aí. Aí. Nós temos embaixo, de novo, corrente convergente. Aí, no meio, você tem um espaço. Aí, está lá. Falhas e terremotos. Nesse espaço do meio, depois desse corrente convergente que está escrito, vocês escrevam, não sei se vocês fizeram isso, deslize lateral. Deslize lateral, nesse espaço do meio. Tranquilo? Aí, para finalizar, se convergente é algo que se choca, aqui no meio nós temos o afastamento. Aí, o nome que se dá não é convergente. Alguém falou? Exato. Exato. Algo que se separa, porque as placas tectônicas se espacam, se separam e se sobrepõem uma sobre a outra. Então, no movimento de separação, vocês escrevam corrente divergente e as consequências de um afastamento de placa tectônica. Pode ser... É, mas é uma fenda que pode se abrir no solo. Terremoto, tsunami. Divergente. Di. É. Di. Di. Divergente. Consequências. Tsunami, fenda, vulcão também, terremoto e... Quando as placas... É raro acontecer. Mas quando as placas tectônicas se separam, pode se abrir uma fenda no solo. Não é que seja tão raro, mas é mais difícil. E aí, essa fenda recebe o nome de fenda. Ou seja, é um grande buraco que se abre no solo. Muito grande. É um buracão. Bota buraco nisso. Ué, mas... É, mas... É, mas... É um buraco. É. Vocês nunca viram buraco, não? Já. Então, pronto. Então, tá tudo certo. É. Ah, tá. Tá certo. Não de um terremoto. Tá certo. Porque buraco tem muito, né? São salas, então... Pode ter buraco, né? Buraco não tem amor. É. E vive o buraco. Vamos lá. Cadê ela? 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 Obrigada. Não, é doce de leite. Docinho de coco. Docinho de giló. Faço sim. Faço até pior. O pessoal que está aí em casa está conseguindo ver essa pomba aí? Sim. Estão conseguindo? Então vamos lá, galera. Olha só, vem cá, dá um tempinho aí, menos barulho, porque estão atrapalhando aqui. Eu não consigo falar com vocês e falar com quem está em casa. Olha só, preste atenção, pessoal. Isso aqui é um complemento do texto da semana passada, do conteúdo da semana passada. Vocês copiem aqui, comecem a copiar. E eu vou falando rapidinho aqui para a gente ir finalizando isso. Olha só, gente, peraí. Peraí, rapidinho. Por mim, não tem problema nenhum. Só que aí, seus colegas, de repente, vão ficar com calor. A questão toda é que... Peraí, 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 peraí. Não, vem cá. Não tem esse negócio. Quem manda na minha sala de aula sou eu, tá? Para começar. Não tem questão de quem quer que desligue. Senão vai dar confusão. Se os seus colegas não criarem problema, que eu já estou vendo que vão criar, é melhor eu estar ligado. Por mim, pode ligar. Agora, se começar a bobeira, como já estava ligado, vai ficar ligado. Tá bom? Alguém se opõe à... Não é? À democracia? Agora, se começar a bobagem, vai fazer falta se desligar para alguém? Vai? Então, deixa, por favor, se você quiser, eu deixo você chegar um pouquinho mais para frente. Enfim. Bom. Me desculpa. Por mim, estava tudo certo. Tá bom. Vocês que estão em casa, estão conseguindo ver o texto? Sim. Muito bem. Olha só, se por um acaso sumir, perder o contato com vocês, pelo amor de Deus, avisem alguém que pode acontecer o que aconteceu na outra sala. Volto dizendo, não sei o que houve. E eu perdi o contato com a turma e nem sabia. Então, não sei como, me avisem de alguma forma, avisem alguém. Por favor. Então, olha só, pessoal, copia aí. Está com calma. Lembrando, mais uma vez, o conteúdo para o nosso teste, o nosso teste da semana que vem. Lembrando o que vocês têm que estudar. Vocês têm que estudar. A revisão, lembrando, já tinha falado na semana passada, mas, de repente, alguém esqueceu. É a revisão sobre população. Então, vocês anotem aí quem, de repente, esqueceu. Revisão, isso aqui é o primeiro exercício sobre população. E o capítulo 1 do módulo 1, que é esse que nós estamos estudando. tanto o que vocês estão vendo no caderno, quanto as atividades que vocês estão sendo feitas em casa, de caderno e de livro. Então, por favor, vocês façam na hora de estudar, estudem pelos dois. Não adianta me perguntar para a pessoa se eu estudar só por isso e por aquilo outro. Estuda pelos dois ou por onde vocês acharem melhor. É isso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, pessoal. Deixa eu continuar aqui. Tchau, tchau. Eu coloquei um complemento. Na verdade, não que a parte que falar de placa tectônica não seja importante, mas o mais importante aqui é o complemento de algo que a gente não tinha falado muito, que é vulcanismo. Isso aí eu não tinha falado tanto na semana passada. Eu coloquei esse texto para dar esse complemento aí. É sempre bom quanto mais material nós tivermos para estudar, melhor. Então, nós temos aí vulcanismo e tectonismo. Então, vulcanismo é um fenômeno geológico natural determinado pelas atividades vulcânicas. O processo de vulcanismo ocorre por meio de alta pressão e temperatura presente no interior da Terra, onde há expulsão do magma. E aí o magma, quando ele sai de dentro do vulcão, eu vou cotear entre parênteses, ele recebe o nome de lava, cinzas, gases, poeira, vapor de água e de outros materiais. Eu coloquei também piroclásticos para a superfície. No caso aí, toda vez que um vulcão entra em erupção, é muito comum a gente ver aquele material saindo, que é o magma, no caso, a lava vulcânica. Só que, normalmente, quando as pessoas que vivem em áreas próximas a vulcões ativos, quando o vulcão entra em erupção, mesmo essas pessoas sendo atingidas pela lava, elas têm que evacuar a área próxima ao vulcão, não precisa ser nem tão próxima assim. Por exemplo, vamos supor que aqui onde a escola está, fosse um local de um vulcão ativo e, deixa eu ver aqui, e o Morro do Feijão, aqui do lado é pacado, fosse o local onde as pessoas vivessem, próximo ao vulcão. Essas pessoas deveriam deixar esse local e até mais afastadas, porque elas poderiam ser atingidas pelas cinzas, gás, essa poeira, esse material que sai do vulcão, independente da lava, é um material tóxico. Então, por medida de segurança, em um raio de determinados quilômetros, você deve abandonar essa área até que as coisas voltem ao normal. e também esse material aqui, materiais piroclásticos, na verdade, são os pedaços de rocha que são lançados quando um vulcão entra em erupção. Então, dependendo da erupção vulcânica, se for uma erupção muito violenta, esse material vai ser lançado a quilômetros e quilômetros de distância. Então, é mais um motivo para que as áreas que ficam no entorno dos vulcões sejam evacuadas caso mesmo entre em erupção. Aí nós temos aqui, nesse segundo tópico, o parágrafo, eles podem estar ativos ou extintos. Aí, no caso, os ativos são aqueles que têm aquela atividade, erupções, enfim. E os extintos? Ocorrem, geralmente, em locais que possuem grande movimentação, né, das placas tectônicas. Por isso que vulcanismo e tectonismo está tudo muito ligado. Uma coisa está diretamente relacionada à outra. Dificilmente você vai ter um vulcão ativo em um local onde não ocorram terremotos. No caso, você vê o Brasil. O Brasil é um exemplo de um país onde, devido à nossa estabilidade geológica de centenas de anos, a gente não fica próximo do encontro de placas tectônicas e automaticamente nós não temos aqui nenhum vulcão ativo. Nós temos resquícios, a gente até já falou sobre isso na semana passada, acho que eu comentei com vocês, aqui em São Gonçalo mesmo, de áreas onde, devido a estudos geológicos que foram realizados, do solo, do tipo de rocha da área, já se constatou, já chegou à conclusão que aquela área já teve um vulcão, mas há muito tempo atrás. Aqui no terceiro ponto utópico, existem dois tipos de vulcanismo, nós temos o primário, também chamado de eruptivo, eruptivo por causa das erupções. Não entendi, desculpa. claro, por quê? Na verdade, não chega a ser um vulcão, são fendas que existem embaixo da água, sim, com certeza, aí é interessante, por quê? Que a lava sai de dentro dele e ao entrar em contato com a água do mar, vai se resfriando, então vai se solidificando, e aquele material vai se acumulando, e vai se acumulando até que chega um momento que dependendo da profundidade, ele começa a aparecer mesmo, ele sai de dentro da água do mar, começa a aparecer na superfície, e o material continua saindo, e vai empurrando o que já está em cima, e aí você tem, sim, pode acontecer o surgimento de algumas ilhas, e até boa parte das ilhas que existem, algumas delas, são de origem vulcânica. Não entendi. Não entendi, como? Ah, não é da noite para o dia, quando elas começam a se formar, o solo, ainda é um solo que não está preparado para o crescimento de vegetação, para a ocorrência de, assim, a presença de animais, é um processo demorado, ela começou a aparecer na superfície do oceano, começou a se mostrar, vai demorar ainda centenas de anos para que uma vegetação comece a aparecer na superfície, para que animais comecem a aparecer também, então, a vida que vai começar nessa ilha é um processo muito lento, a ilha vai se formar, vamos dizer assim, de origem vulcânica, e vai demorar muito, mas muito tempo, não entendi, se os humanos plantar, no caso, vai depender de como essa ilha esteja, é, o que que acontece, vamos lá, chegar lá e introduzir a vida, você pode até fazer, mas, como eu falei, vai depender muito das características do ambiente local, no momento em que os humanos chegarem lá, o ideal, vamos supor, é que você deixe, você, deixe a natureza seguir o curso dela, tá, ou seja, a vegetação, ela vai aparecer ali, vai começar a se desenvolver sozinha, automaticamente, essa vegetação, ela vai propiciar a vida, se bem que no entorno, a gente não pode esquecer isso, no entorno, você já vai ter vida, que é com os animais marinhos que vão viver naquele entorno ali, está mais, a introdução da vida, ela pode até acontecer, mas vai depender como que vai estar a característica desse solo, se ele vai estar muito ácido ou não, se esse solo vai aceitar o cultivo de algum tipo de vegetação, talvez não, aí eu vou colocar animais lá, se for algum tipo de animal que consiga viver na terra e dentro da água, talvez, mas vai depender da espécie também, aves, talvez seriam as primeiras, mas elas procurariam esse lugar por lida espontânea vontade, porque é muito comum as aves buscarem essas ilhas no processo de procriação, enfim, mas como eu falei, vai depender de como esteja o nível dessa ilha, porque nos primeiros anos, vamos colocar assim, a ilha começou a se formar, primeiras décadas, nos primeiros cem anos, a chance de você começar a ter desenvolvimento de vida ali é pequena, vai precisar, precisa de um tempo maior, precisa daquele material que sai de dentro da terra se estabilizar até que se crie a possibilidade de vida, a gente tem que contar também com a possibilidade, isso é muito importante, de chuva nessa região também, porque você precisa que a água chegue, água doce, entre aspas, naquela ilha, de alguma forma, então, ah professor, mais chove no planeta todo, sim, mas a gente sabe que tem locais no mundo onde a quantidade de chuva que cai é mínima, e alguns desses locais ficam em áreas oceânicas também, então, é tudo um conjunto de fatores, mas, assim, hoje em dia, com a tecnologia que o homem tem, é possível, pô, mas, é complicado, pode fazer, o que vai ser se a ilha de um país, de um país, de um país, entendi, vai depender de onde essa ilha, o que nós temos, se eu não me engano, posso estar enganado, eu não sou um grande entendedor dessas questões diplomáticas, não, mas, vamos supor, o Brasil, o Brasil, ele tem a parte de terra firme, e uma parte do mar, uma grande parte do mar, até não sei quantos quilômetros, mar adentro, ainda pertence ao território brasileiro, são águas do nosso país, é soberania nacional, ninguém pode fazer nada nessas águas sem autorização do governo brasileiro, a partir de um certo ponto, se eu não me engano, você tem o que é chamado de águas internacionais, que é aquele pedaço, ou aqueles pedaços dos oceanos, que assim, a princípio não pertencem a ninguém, mas são muito poucos, e aí você vai ter as outras áreas, é difícil porque grandes áreas oceânicas sempre pertencem a algum país, pois não, minha filha, dúvida? Ah, tá, beleza, com certeza algum país vai querer se apossar, perdão, vai querer se apossar ou dizer que é dono dessa suposta ilha, com certeza. subi muito, gente? Não, não subi não, né? Deixa eu continuar aqui. Deixa eu ver, eu acho que eu já tinha, eu estava chegando aqui nesse terceiro tópico. Já falei, vulcanismo primário, também chamada de eruptivo. Oi? Oi? Vou tentar, vou tentar. vou tentar e vou fazer. Vamos lá, então. Então, nós temos o vulcanismo primário e temos o vulcanismo secundário também. E aí, no caso, esse secundário, muito importante isso, também chamado de residual. Esse tipo de vulcanismo está relacionado com a energia térmica. Não é tão violento e resultando na formação de nascentes termais e gêneseres. Você vê, se eu chegasse aqui e falasse de repente para vocês, rapidamente, alguns alunos, eu falei, professor, isso não está certo não, isso está errado. No Brasil, nós temos vulcanismo ou pelo menos algum tipo de atividade vulcânica. Como assim, professor, a gente não tem vulcão ativo aqui? Sim, nós não temos o vulcanismo primário, mas o vulcanismo secundário temos por quê? Porque nós temos aqui nascentes termais. Não sei se vocês já ouviram falar nisso ou não sabem o que é. Uma nascente termal. Ninguém nunca ouviu falar não? Vocês estão em casa? Vocês estão em casa, gente? Eu perdi o contato com vocês? Vocês estão me ouvindo? Sim, dá para ouvir, sim. Dá para ouvir? Sim, dá para ouvir, sim. O que são nascentes termais? Alguém já ouviu falar? É água quente. Tem a ver com água quente. Você tinha falado o quê, minha filha? Desculpa. É, mais ou menos. Mais ou menos. Porque, assim, vamos por partes. As nascentes termais, aqui no Brasil nós temos algumas, são locais onde você tem água na superfície e a temperatura da água é aquela temperatura morninha. Não é a água pelando, é a água fervendo. Não é isso, não. E eu não sei em todos os locais. Eu sei que em Minas Gerais tem, mas eu acho que em outros locais no Brasil também tem. Inclusive, esses locais são muito procurados por pessoas para fazer tratamentos. Pessoas que sentem dores no corpo, dores articulares, essas águas, o pessoal diz que elas têm, assim, algumas propriedades medicinais. Galera aí de medicina alternativa, enfim. E o pessoal vai. Mas é mais a procura pela questão de lazer mesmo, né? Então, o pessoal vai, aí entra naquela água, a temperatura gostosinha, é como se fosse uma banheira de água quente ao ar livre. Olha que beleza. E aí, o que que acontece? Por que que rola isso? O que que gera? Como que são geradas essas fontes termais? É porque a nascente, ela tem contato com o material que está no manto. E o material que está no manto, ele é muito quente. Automaticamente, ele consegue aquecer essa água que aflora e fica nessa temperatura aí agradável. Oi? Bom, isso aí são duas situações. Primeiro, você faz constatações e assim, você hoje tem tecnologia, o homem no... Ah, vou criar um veículo e vou lá no núcleo. Impossível. Mas você tem hoje aparelhos, tá? Que se não chegam muito próximo do núcleo, chegam próximo no manto e eles aguentam temperaturas muito elevadas. Ou seja, é porque eu pensei que não o... 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 Não, olha só. Hoje, pô, você... Você não quando vai no hospital hoje, você tem lá um... Um aparelho, aparelhos, tomógrafos, ressonância magnética, você entra nos tubos lá sinistros, os caras acham, se quiser, um grãozinho de areia dentro do seu corpo. Hoje, nós temos tecnologia também que consegue tirar uma radiografia completa do nosso planeta, inclusive o que está dentro dele. Então, você não precisa chegar lá para isso. Você hoje tem aparelhos alguns satélites têm essa tecnologia de mostrar não só o que está na superfície, mas o que está no interior também. Então, hoje, o homem tem muito trabalho. Claro que foi difícil chegar a esse nível, mas o trabalho está sendo facilitado por causa dos avanços tecnológicos. Então, você não precisa necessariamente estar lá. Você basta ter essa tecnologia a seu acesso e você talvez consiga essas constaturas. Talvez não, com certeza. E aqui, pessoal, essa palavra geysers, não sei se vocês já viram em desenho, em filme, aqueles locais onde, de uma hora para a outra, é aquele esguicho de água, e água quente também, ela vai em determinadas alturas também, nos Estados Unidos, no Canadá também tem, eu acho que, Finlândia, tem vários países no mundo que tem isso daí. Também é uma água aquecida e devido à energia que vem do interior da Terra, essa água, ela está em algumas câmaras por baixo do solo, tem esses buracos e ela é lançada a altitudes bastante elevadas, energia, inclusive, tem até alguns países que a energia, a eletricidade que é gerada, ela é gerada a partir dessa energia que vem do interior do solo, tem pessoas, assim, alguns governos aí, que aproveitam essa característica que é chamada de energia geotérmica e acabam, assim, iluminando as cidades, enfim, toda a energia vem da energia lá de dentro do interior do nosso planeta. Bom, continuando aqui, já o tectonismo é oriundo da movimentação das placas tectônicas, graças a esses movimentos manifesta-se na superfície terrestre, uma série de formas de relevo, como as montanhas, isso aí a gente já viu na semana passada, só lembrando que as montanhas, basicamente todas elas, foram geradas devido ao choque de placa tectônica, uma teira que estava em cima, foi suerrido o processo lento também, foram milhões e milhões de anos para que isso acontecesse. Beleza? Pessoal, olha só, são 9h58, vamos respirar um pouquinho, eu estou precisando também, eu vou dar uma paradinha aqui, tá? E daqui a pouco a gente, os seus colegas aqui vão para o recreio, vocês que estão em casa, vamos dar uma segurada, tá? E daqui a pouco a gente volta. Tá bom, pessoal? Então, até daqui a pouco, tá? Dá uma paradinha aí. Dá uma paradinha, dá uma paradinha. Vai, deixa eu saber de HB. Vai, vai. Vai devagarinho. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. 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 Vamos lá, pessoal. O pessoal que está em casa está me ouvindo? Sim. Opa, que bom. Graças a Deus. Tio, a apresentação está preta para mim. Está preta? Sério mesmo? Só para você? Mais alguém que está em casa? Agora foi, agora foi. Foi, foi. Que bom. Vamos lá, gente. Vamos continuar. Vamos respirar fundo aí. O recreio acabou. Guardo o lanche. Vamos lá. Está todo mundo conseguindo. Vou perguntar mais uma vez. Está todo mundo conseguindo me ver e me ouvir? Pessoal de casa. Pessoal de casa. Ah, sim. Alguém tem que responder, senão... Vamos lá, gente. Continua copiando o texto aí, galera. O recreio acabou, tá? Vamos sentar, por favor. Continuando aqui no nosso texto. Aqui nesse... Aqui nesse... Um, dois, três, quatro... Aqui no cinco. No quinto tópico ou no quinto parágrafo. Vamos lá, gente. Há um tempinho, atenção aqui. Nós temos o seguinte, olha. As placas sectônicas formam a crosta terrestre. Até aí, eu acho que não há nenhuma novidade para vocês. E existem. Graças à fina espessura dessa camada. Quando eu falo que a crosta terrestre, ela tem uma fina espessura, a gente não pode pensar... Para nós, não é tão fina assim. Para você tentar escavar, vamos supor, a crosta terrestre, para chegar ao manto, você vai ter que cavar quilômetros e quilômetros abaixo. Para você conseguir chegar, mesmo assim, não é uma operação tão simples. É bem complicado. Mas, a gente fala que a crosta terrestre é fina, se comparar ela com o manto e com o núcleo também, mas principalmente com o manto. Aí, até usei o exemplo da outra turma, mas é um exemplo simples que nos dá uma dimensão quase que realmente do que é. Se você pegar um ovo e você pegar... Tem a casquinha, tem a clara e tem a gema. A crosta terrestre, comparada ao manto, tem essa espessura dessa casca mesmo. Porque, comparado ao manto, realmente ela é muito fininha. Porque o manto, ele é muito, muito, muito mais espesso e você tem um núcleo que fica ali, vamos supor, no centro geológico ali do nosso planeta. Então, ela é fina, mas a gente tem que tomar cuidado quando fala dessa camada ser fina. Ela é fina, mas nem tanto. Qual é a camada mais espessura? Qual é a camada mais espessura? A de ozônio? Ah, não dá para comparar, Filipe. Você está me falando... É uma comparação até meio complicada. A gente está falando de uma camada geológica e isso é uma camada atmosférica. Então, e na verdade, quando a gente fala camada de ozônio, você não consegue, claro, com a tecnologia de hoje, você sabe onde ela se localiza. Mas a camada de ozônio, na verdade, ela é uma concentração desse gás em volta do nosso planeta. Não dá para fazer uma comparação porque uma é camada geológica e a outra é camada atmosférica. Aí não tem... Outro assunto, nós vamos chegar lá um dia, não sei quanto. Vamos chegar lá. Enfim, voltando aqui a esse ponto, aonde eu queria chegar. Essa parte aqui que fala da pressão exercida pela movimentação do magma localizado no manto. O que acontece? O manto, essa camada aí, ela está lá, ela é formada pelo magma. Muito bem. Esse magma, ele se movimenta, tá? Mas esse movimento, ele não é um movimento qualquer. Aqui nesse ponto, nós temos como que esse movimento ocorre, como é esse movimento. Aí nós temos assim, ó. As placas tectônicas móveis graças à ação das correntes de convecção. O que é uma corrente de convecção? Nós temos aqui, ó. São movimentos circulares exercidos pelo magma, que funcionam como uma espécie de esteira, ao girar e provoca o deslocamento das placas. O magma, ele poderia se movimentar verticalmente, tá? No caso, horizontalmente, desculpa. Só que ele faz movimentos circulares. A gente não consegue perceber isso, mas é assim que o magma, ele se movimenta. E esses movimentos circulares, eles acabam fazendo com que as placas tectônicas que estão sobre o manto se movimentem também e realizem aqueles movimentos que a gente já viu aí. Que é um movimento de encontro, afastamento, ou quando uma placa se sobrepõe, se coloca sobre a outra. Então, nós não podemos esquecer que o movimento feito pelo magma no manto é esse movimento de convecção, que é um movimento circular. Olá, e no caso, só para concluir aqui, eu coloquei duas observações para vocês, antes do exercício. Na primeira delas, nós temos o seguinte, ó. Colocada a terra que mais apresenta o processo de vulcanismo, é chamado de círculo de fogo do Pacífico. Ou seja, é uma região que fica ali na Ásia, pega um pouquinho da Oceania, reúne aproximadamente 80% dos vulcões do mundo, ou vulcões ativos. Então, ela recebe esse nome porque é uma área onde você tem muito encontro de placa tectônica. Então, a maior parte dos vulcões ativos no mundo estão nessa região chamada de círculo de fogo do Pacífico. E aí, só uma curiosidadezinha, né, que o nome vulcão está associado ao deus do fogo vulcano, que é um deus da mitologia romana. E isso, só para, de repente, ah, esse nome vem da onde? Então, o nome vulcão está ligado a isso. Tá ok? Pessoal, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida para colocar? Alguém? Alguém? Bom, exercícios, podem fazer. Olha, vocês podem, para cada questão, vocês podem deixar um espaço aí, de duas a três. Algum toque, 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 eram vocês aí? Parecia que alguém tinha batido em alguma coisa, não? De repente foi em casa aqui, sei lá. Bom, tá, enfim, deixa eu fazer a chamada de vocês lá. Olha, são quatro questões mesmo, tá? Eram cinco, mas eu não sei onde a cinco foi parar. Então, fica com o ato mesmo, tá bom. Tá bom. Vamos lá. Olha, pessoal, quem está em casa, responde aí, ou se colocar no chat, alguém me avisa, tá? Por favor. Vamos lá. Ana Bárbara. Presente. Presente, né? Tem Ana Bárbara aqui dentro também? Não, ela tem ideia. Não, Ana Bárbara, desculpa, é que responderam aqui também. Ana Clara. Aqui. Arthur. Breno. Breno, tá por aí? Alguém sabe se o Breno tá por aí? Tá não, tia. Tá não, tia. Tá bom, obrigado, obrigado. Daniel Farias. Daniel. Também não. Diana. Por aí? Não. Elen. 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 Elen tá aqui, tá na sala. Gabriel. Gabriel Cabral. Tá aqui. Tá aí? Ótimo. Tô aqui, tio. Tô aqui. Ótimo. Gabriel Maurício. Não. Gabriel Ribeiro. Gabriel Soares. Gabriel Soares. Gabriel Soares. Ele tá aí, sim. Não. Ah, não, ele saiu da aula. Ele tá na aula passada, por mal. Desculpa. Vamos lá. Gabriel Soares. Júlia. Júlia tá em sala. João Gabriel. João Gabriel. Chat. Chat, né? João Pedro. Tá presente, tá aqui na sala. Augusto. Tá por aí? Não. Não, né? Oi? Deixa a sua colega voltar. Você vai. Júlia de Lima. Tá aqui. Júlia Silveira. Júlia Silveira. Tá por aí? Não. Não. Emely tá aqui. Pedro Lucas. Pedro Lucas. Tá aqui. Tá por aí? Tá aí? Pedro Lucas. Rafael Lucenio. Tá aqui, tio. Presente, né? Rafaela. Rafaela, tá por aí? Não. Não, né? Rebeca. Rebeca. Desenho. Presente, né? Renan. Renan tá aqui na sala. Sabrina. Tá aqui na sala também. É, Stephanie. Tá por aí? Ah, tá ali atrás. Tá ali atrás. É, Thiago. Tá por aí, Thiago? Chat. Obrigado. Vitória da Silva. Ah. Tá aqui na sala. Yasmin Rezende. Yasmin Rezende. E Igor Silva. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Vamos tentar fazer o exercício. Marcar uns 10 minutinhos, tá? Por favor. Se vocês puderem adiantar, eu... Agradeço qualquer dúvida, só perguntar que eu tô aqui, né? Pra agora, pra agora. Rapidinho aí. Duas atrejinhas pra cada uma, tá? Tá? Agradeço qualquer dúvida, só perguntar que eu tô aqui, né? O que que houve? Olha, é... Preste atenção. Vocês... Não, eu sei que você fez da melhor das intenções. Vocês sabem que vocês não devem compartilhar material, tá? Vocês sabem que vocês... Vocês têm um monte de recomendação. O que que eu ouvi, meu filho? Olha, você... Caraca, que susto. Achei que você... Achei que você tivesse escrito nas calças, cara. Caramba. Não, deixa. Daqui a pouco você vai lá encher, mas não esquenta a cabeça, não. Daqui a pouco você vai ver, porque tem gente lá fora. Que susto que você me deu, cara. Isso aí vai secar. Eu achei que... Mas como que você fez isso? Mas sabe o que acontece, gente? Olha só. Olha, eu vou falar mais uma vez. Aí, eu vou ser o chato da história, mas eu não tô nem aí, tá? Pô, vocês têm que ter uma postura dentro de sala de aula, gente. Pô, pode lá. Vai lá. Vai lá. Não, você tinha pedido primeiro, tá certo. Vocês têm que ter uma postura dentro de sala de aula. Se fosse pra ser normal, não estaria desse jeito. Você vê, ó. Eu sei que você não fez por mal. Você sentou num lugar que você não deveria. Eu falei sobre isso. Poxa, a gente tá numa situação... A gente tá tentando orientar vocês. Não se compartilha material, não se compartilha nada. Só que eu tenho que falar. Eu tô na sala de aula, eu sou responsável por vocês. Tá errado. Tá errado. Isso não aconteceria se vocês tivessem cuidado. Aí eu tenho que tá chamando a atenção de umas coisas que vocês deveriam estar sabendo. Pô, assim, não dá. Me desculpa, tá chamando a atenção. Quem tá em casa, tá ouvindo, me desculpa. Mas, pô, mas tem que falar. Se é pra ser normal, mas não pode. Daqui a pouco, quando ela voltar, você enche a sua garrafa e toma cuidado. Minha filha, o que não tem explicação, não tem. Deixa pra lá. Vai secar. Ainda bem que é água. Eu achei que fosse outra coisa. Aí ia ser problema. Aí ia ser problema. Pois é. Não, e eu vou logo avisando, tá? Se por um acaso vocês estiverem com vontade no banheiro, eu quero que vocês vá em ordem pra não ter problema. Mas se tiver apertado, não segura não. Porque depois sai, é culpa do professor. O professor não deixou. Se tiver, assim, insuportável, professor, por favor, não deixe nem ficar insuportável. Eu tô precisando, ponto. Por favor. Ô, meu anjo, bota a máscara, bota a máscara. É isso que eu falo com vocês. Não adianta, eu vou chamar a atenção. Fazer o quê? Isso é chato mesmo. Pode ir lá, vai lá. Quer ir? Vai lá. Ah, não vai mais não? Oi? Você não queria encher a sua garrafa? O que ele falou? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Olha, isso aí é água mesmo. É água do rio. Não, não vou comprovar. Não é nada de... Se for, não é não, né? Não, mas você tá na dúvida. Como é que pode um negócio desse? Ué, sei lá. Nunca não sabe. Ou agora você vê... Rapaz, eu vou te... Não, não, não tô dizendo... Se eu tivesse, por um acaso, feito nas calças, eu ia saber que tinha saído de algum lugar. Mas você tá na dúvida. Como é que você sai inocente? Porra. Ah, não é? Prato. E viva sexta-feira. Amém. Oi? Oi? Eu ando trabalhando. Eu amo. E assim não... O irmão do dia 368. Óстваpeiros de iguais! Quero ser mais no stakes invested! Oh... Um... O que ele fica no strikeIV? O que ele está 720p? Ó... Eu amo. Já tem... Eu não neurologo no sucesso. Obrigado. Saúde. Saúde. Pessoal que está em casa, qualquer dúvida pode falar. Ele pode o quê? Vai, meu filho, vai, vai, segue, vai. E é isso aí. 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 Obrigado. Obrigado, Tia Fátima. Obrigado. Deixa o nosso amigo aí que deve ter ido secar a região ali dele. Aí você vai. Ah, já. Vai, meu filho, vai. Olha só, já tá, vai secar, vai secar. Olha só, fica só por fora, não entra numa de querer abrir, porque vai que você tá na sala. Não, porque às vezes você tá, pelo amor de Deus, tá? É bom avisar antes, né? Às vezes esquece. Ah, que bom. Bom saber, filho. Meu filho, olha só, você... Você... Você tá secando ou tá limpinho? Não é assim que seco? Deixa eu falar, vai. Faz o que você quiser ainda. Não, deixa eu ir. Deixa eu ir. Não, deixa eu ir. Até meio-dia e cinquenta seca um pouquinho. Vai ficar até meio-dia e cinquenta aí? Então. Vamos lá, gente. Vou esperar mais cinco minutos para corrigir. É muito pouquinho. Isso aí faz rápido. Acabei. Acabou? Sério? Muito bom. Muito bom. Eu vou começar. Eu só não fiz ainda porque o pessoal está em casa. Eu vou começar a implementar uns pontos de participação aqui. Vou, vou, porque a gente tem que tentar. Claro que vou compartilhar até com a galera que está em casa também. Eu estou vendo gente aí que se empenha, faz rapidinho. Assim, eu sei que a pessoa está com dificuldade. Me avisa, mas de repente tem gente em casa até que já terminou também. Foi. Mas como é que você ficou com dúvida, se eu não vejo você escrevendo, só secando aí seus países baixos? É mesmo, né? Isso é um mistério. Isso é um mistério. Isso é um mistério que nós vamos desvendar já, já. Ó, a minha amiga ali já terminou, não é? Já. Tá sabendo? Ela é sincera. Tá caramba. Sincerona. Tá vendo aí? Duas a três, meu filho. Duas a três para todas. Pelo menos isso. Muita sinceridade. É um ponto positivo. Fez uma? Misericórdia. É isso aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Meu amigo ali terminou tudo. Terminou? Eu sabia. Eu não senti muita firmeza no assinão, mas eu... Enfim. Tô achando que... Minha amiga ali atrás também. Tô sentindo que ela tá... Se afastou. Tá naquele canto lá dela. É um canto estratégico. É um canto que ela realiza muitas operações celulares, né? Mas... E deve ter terminado tudo também. Não, nome. Não disse que você mexeu. Falando que você faz. Quando a gente não sabe. Mas faz. Eu já vi. Hoje, principalmente. Mas, enfim. Fez alguma? Tudo? Não, fez... Eu entendi ela falar. Fez cinco. Mas, pois, são quatro. Foi isso mesmo? Você é sinistra você, hein? Deixa eu falar aí. Vai, vai. Tem uns quatro de mamães. Poderosa, hein? E a minha amiga ali atrás? Tava achando que eu não ia falar com ela. Tá só que ele não vai falar comigo. Ele não vai falar comigo. Vou falar sim. Fez alguma? Não, fala minha amiga. Ele tá em pé ainda. Olha. Amigo! Parabéns. Parabéns. Mas era... Mas voltando... Amiga? Amigo depois. Alguma? É? Todas? Muito bem. E você? Fez alguma? Sinceras. Amigas sinceras, né? Muito bom isso. Muito bom. Por quê? Não consegui. Não sei. Você... Você é maravilhosa. Meio décimo pra você já, tá? Vem cá. Eu terminei. Opa, minha filha. Desculpa. Eu quero dar uma bronca aqui. Oi. Pode ir aonde? Não. Vou. Vai não. Me deu vontade agora. Vontade é um negócio que dá e passa. Vamos ver se vai passar. Tá? Não, mano. Foi por causa dela, não. Foi por sua causa. Mentira. Mentira. Foi por causa de vocês. Falado. Gente, há um caso de isso? Ô, tio, passa o mais. Vou passar. Ô, meu filho. Preste atenção. Não. Exatamente, exatamente, tá. Exatamente, exatamente, tá. Tá, não. Tá, não. Tá, não. Tá, não. Tá, não. Mas, assim, você pode usar o texto e responder. Mas, assim... Ah, tá na íntegra no texto. Mas, o texto ajuda bastante. Mas, ó, é uma questão que talvez, do jeito que eu coloquei aqui, no texto da semana passada, se você tiver, de repente fica mais fácil para responder. Eu acho. Não tenho certeza. Sabe mais, eu vou subir, peraí. O quê? Conseguiu? Olha, meninas, amigas inseparáveis, não fica muito, tô falando, não fica muito junto. Vocês estão de... Você se aproxima muito. É isso. Você vai fazer o quê, meu filho? Eu sei, mas aqui dentro, vamos manter o protocolo? Aqui, aqui. Aí, lá fora, fazer o quê? Faz o que vocês acharam mais conveniente. Faz o exercício. Você me mostrou que era sincero, já não tá sendo mais. Tá. A caseia que vocês estavam discutindo a questão aí, era isso? Olha, não dá para ver o resto do rosto, mas o olho de vocês, eu não sei, você tinha que ver como aquela... Não, não é para... Ah, você vai beber água, tá? Tô falando que pelo olhar de vocês, vocês se entregam muito fácil. Se bem que tem gente que mente e que nem sente, né? Não é? Acabou quem? Você? Eu não sei do dia. Ah, você. Ah, tá bom. Quem é Regina? Regina, eu não sei. Ah, professora Regina. Ih, olha só aí. Ela gosta muito... Ela gosta muito de te elogiar, né? Vamos lá. Vamos corrigir o exercício? Ô, 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 ô. Ô, tempo pra mim aqui? Ih, quase que eu falo. É, tem um pra mim aqui? Pode falar não, pode sair não, pra pessoa se segura. O que você falou aí, minha filha? Ah, tá bom. Vou esperar em sua consideração, porque você é uma menina que faz o exercício sem olhar no Google, tá? Não foi por mal. Você olha muito o Google? Nada, deixa eu falar. 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 Pra casa. Vamos lá. Desculpa, eu repeti aqui, é tanta coisa, eu repeti pra vocês aqui a matéria do teste hoje já, né? Repetir. Como não? Todo mundo fala e você não. Você tava onde? Repetir, né? Repetir. Ai, a matéria... Tá, então eu vou falar. Desculpa, gente. É, pessoal que tá em casa, eu achei que já tivesse falado, não falei não, a matéria do teste não. Falou, tia. Ah, então. Não, agora falou. Porque algumas pessoas disseram que eu não tinha dito, tá? Mas eu vou repetir, por via das dúvidas, revisão de população, tá? Matéria do teste. E esse capítulo que a gente vai terminar em sala hoje, mas vai ter exercício pra casa. Capítulo 1, do módulo 1. Então, você me ouviu? Tá me ouvindo, anotou? Isso é o que? É um sinal que... Aí, assim, eu fico até com medo de perguntar como que você vai fazer. Não, eu vou nem perguntar. Enfim, vamos lá. Tenho até receio. Pessoal, vamos então. Galera de casa, tem alguém ainda que tá fazendo, quer que o professor espere mais um pouquinho? Já deve ter terminado, né? Tá, então vamos lá. Ela já... Vamos lá. Vamos lá. Essa questão aqui, que meu amigo aqui na sala, Renan, que é um aluno muito bom, muito aplicado, é... Ué, mas tô elogiando, tá? É ruim, então? Vou eu falar que você é um aluno ruim, é isso? Ruim, no caso? Eu acho que não. Pelo menos na minha aula, eu vejo você tentar fazer as coisas. Então, por isso que eu tô te falando que você, a princípio, é um bom aluno. A gente tem que tentar, pelo menos, né? Não tô dizendo que tem que fazer ou acertar. Isso não quer dizer que você ama a aluna, não, tá? Você não faz nada, mas é uma boa aluna também, tá? Quantas você fez? Não, mas é um... Tá bom, retira o que eu disse, já é um progresso. Quantas você fez? Mas vocês não estavam trocando uma ideia do exercício, não? É, né? Vocês hoje vão pra casa pra conversar sobre exercício, né? Tá bom, vamos lá. Eu tenho que ter fé e acreditar que um dia isso possa acontecer. Não é? Vamos lá. Vulcanismo e tectonismo, gente. Eles estão associados, sim ou não? Sim. Agora, qual é a explicação? A explicação é simples, com calma, tá? Se alguém tiver aqui na sala que responder, responde. Em casa também. Mas vamos com calma, vamos na ordem. Se eu tiver que explicar essa associação, não é difícil. Aqui na sala, alguém? Fala, meu anjo. Pode falar. Seu a vontade. Tem um monte de gente esperando pra copiar, porque diz que fez e não fez, né? Vamos lá. Essa aqui já tá com a canela. Olha lá como é. Vai. Fala. Ótimo, ótimo. Resposta. Conseguiu ouvir? Que bom. Olha só. É, eu vou falar aqui, calma. Olha, a resposta, muito boa a resposta que eu ouvi. Mais alguém aqui, aqui na sala, quer falar a resposta? Hein? Mais alguém? Tem uma resposta que todo mundo tem que ficar de alta, não tem que falar. Verdade. Quer falar? Não. É. Então, ele não vai falar. É, quem falou que é? Foi você que falou que é? Quer falar? Não, fala. Não, professor. Eu quero a resposta. Olha só. É, em casa, em casa, alguém? Em casa, alguém se habilita? Gente, vocês estão me ouvindo em casa? Eu não perdi o senão de vocês não. Sim, sim. Eu ia falar. Desculpa. Eu coloquei, sim. Porque o tectonismo é oriundo da movimentação das marcas tectônicas e, por conta dos movimentos, manifestam-se fenômenos como o vulcanismo. Muito bem. Muito bem. Excelente resposta. Vitória está doida para saber a resposta que você falou aqui. Eu vou falar uma resposta aqui para ela também. Ela está te elogiando aqui. Eu estou te dando os parabéns. Porque eu estou ouvindo a resposta e a resposta ficou muito boa. Está ótima. Está ótima, minha filha. Quem é que está falando mesmo? Desculpa. Ana Bárbara. Isso, Ana Bárbara. Perfeito. Está ótimo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou falar uma resposta aqui, finalmente, né? Para quem quiser anotar... Anota aí. Não, ela estava pensando rapidinho e já se posicionou ali. Primeiro, sim. Já colocou sim? Sim. Devido aos movimentos... ...das placas tectônicas. Devido. Se você colocasse só isso, está correto. Mas aí você... Aí bota ponto aí, ponto final. Professor, movimento de placas tectônicas e vulcanismos, sim. Não sei se vocês lembraram. Não sei se está no texto também, mas eu vou repetir. Sim, pode deixar assim ou bota no texto? Pode deixar assim. Vulcão ativo, ele só vai existir, ele só vai ocorrer, onde você tem atividade de terremoto, movimento de placas tectônicas. Então, como uma coisa está ligada à outra, dificilmente você vai ter um vulcão ativo onde não age esse movimento das placas tectônicas. Então, eu vou repetir. Você conseguiu, Vitória? Você pegou a resposta número um? Então, devido ao movimento das placas tectônicas. Mas a resposta da Ana Bárbara, que eu tinha ouvido, quem está em casa e ouviu, ficou muito boa. Ficou muito boa também. Então, pode deixar, Ana Bárbara. Mas quem não... É muito grande. É muito grande, não. Ela falou sobre isso, do movimento das placas tectônicas. Ela falou mais um pouquinho. Ana Bárbara, repete sua resposta. É só para eu falar na íntegra o que você escreveu para os seus colegas aqui. Rapidinho. Tá. Sim, porque o tectonismo é oriundo da movimentação das placas tectônicas por conta dos movimentos manifestam-se fenômenos como o vulcanismo. Exatamente. Não vou repetir na íntegra da íntegra, porque ela falou tão bonitinho aqui. Mas ela associou que o tectonismo está relacionado ao movimento das placas tectônicas e, automaticamente, está associado ao vulcanismo. Tentei traduzir aqui de uma forma mais rápida. Exatamente isso que eu coloquei. Isso, então. Perfeito. Obrigado. Mas, ó, ótimo, Ana Bárbara. Muito boa. Vamos para dois. Vamos para dois. Está no texto. Essa aí só não fez quem estava pensando naquele namorado, né? Que não tem ainda, ou que um dia vai ter, não é? Não é? Não? Ou na namorada, não é? Então, assim... Você está confortável aí? Quer um suquinho, uma pipoquinha, uma TV ali, ó, de tela do tamanho desse quadro aí? Para ver a tua série favorita? Qual é? Então... Exato. Para você ficar à vontade. Vamos providenciar isso. Vou dar ideia lá. Ó, a galera está precisando... Aquelas poltronas que descem até, sabe Deus, onde você fica assim? Não é? Aquela que tinha no shopping, que dá uns trimelí, que faz massagem, já viu? Que fica assim, não é? O pessoal paga para usar aquela puder, não é? Enfim. Já viu? O pessoal está ali tremendo. Outro dia, passei lá, o cara estava assim, depois que eu vi que o troço vibra, né? Parecia que o cara estava tendo algum tipo de ataque. Sério? Oi, oi. Ele está cansado, tem que descansar. Quem me chama? É mesmo, né? É, contando... É, mas é engraçado. É curioso, que eu tenho quase certeza que isso que aconteceu com você não é um fato isolado, não é? De repente... Quem sabe, né? Quem sabe? Mas, enfim, vamos voltar. Vamos lá. Está no texto a resposta 2. Tipos de vulcanismo. Vulcanismo primário. Também chamado de repetitivo. Isso. O secundário também chamado de residual. Isso. Aqui, gente, nessa questão, é só colocar o nome primário e secundário, eu estaria... Opa, vamos lá. Oi! Acorda. Olha lá. Primário e secundário. Muito bem. Coloca aí. Primário e secundário. Primário e secundário. Pera aí, pomba. Segura. Segura aí. O que acontece, gente? Preste atenção. Porque vocês vão fazer teste. Eu não pedi para colocar nessa resposta as características. Mas estudem as características. Pode ser que, de repente, lá no teste, vai ter alguma opção. Olha o que o professor está falando. Cuidado. O professor dá as dicas. Está gostoso, filha? Delícia, né? Oh, eu creio que não acaba, né? Oh, que coisa boa. Não, dá não. Dá não. Dá não. Vamos lá. Voltando aqui. Então, pessoal. Dá uma olhada nas características. Não deixa de olhar, não. Mas na número 2, se vocês colocassem só isso, já estava valendo. Vamos lá rapidinho aqui para finalizar. Por que as placas tectônicas? Esse movimento, aí, está no texto. É devido àquele movimento realizado no manto. Aqueles movimentos de convecção. Os movimentos circulares. Eles são os causadores dos movimentos... Espera aí, rapidinho. Dos movimentos das placas tectônicas. Meu filho, não adianta que assim não vai ser mais rápido, não. Você está pensando que eu sou garçom? Não, traz aqui uma porção de fritas. Não, vai não. Calma. Vamos lá. Rapidinho. Fala a resposta. Ótimo. Fala, desesperado. Pelas correntes de convecção. Muito bom. Ô, 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 Bento. Vai, continua. Continua. Faz isso não, tadinho. Faz isso, mas pode fazer. Olha só, vai. É, continua. Continua. Olha só. Júlia, se controla. Se controla. Vai, minha filha. Ó, eu já falei pra... Eu, quando cheguei aqui, a primeira coisa que eu falei, ó. Eu não ia falar, mas eu pensei. Essa mina deve ser brava pra caramba. Cuidado com ela, hein? É. Vai, continua. Continua, minha filha. Ela queria falar. Vou mandar pegar geral, hein? Vai. Fala pra você de novo. Pelo que você fez antes e agora. Vamos lá. Parabéns. Vamos lá, então. Galera, quem tá em casa? Quem tá em casa? Alguém? Só um minutinho, só um minutinho. Pessoal de casa, rapidinho. O que você quer, ô menina que pula, pô? Tá pulando aí? Vai lá. É, rapidão, galera. A número quatro aqui. Por que o ciclo de fogo do Pacífico se destaca nos assuntos tectonismo? A três. É, devido aos movimentos de convecção do manto. Devido aos movimentos de convecção do manto. Fala quatro. Pode falar. Dá ideia não. Fala quatro. Vai. Ótimo. Perfeita a resposta. Parabéns. Mais alguém aqui em sala que quer falar a resposta? Dá quatro. Alguém em casa que quer falar a resposta? Quatro? Vocês em casa estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Eu coloquei... É o local que mais apresenta o processo de vulcanismo e que reúne aproximadamente 80% dos vulcões do mundo. Ótimo, ótimo. Então, ó, pra quem quiser, pra gente adiantar aqui, pode colocar o seguinte. Devido... Essa observação ajuda. A presença... Devido à presença da maior parte dos vulcões do mundo, devido à presença da maior parte dos vulcões do mundo, e aos diversos encontros... e aos diversos encontros de placas tectônicas. Só um minutinho. Pera aí, rapidinho. Segura, sério. Pessoal, olha só. E aos diversos encontros de placas tectônicas. Anota aí pra casa. Para casa, páginas 386 e 387. Anota aí. Para casa, páginas 386 e 387. Tá bom, pessoal? Pessoal, olha, bom final de semana. Tá?